Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje a gente vai fazer a brincadeira da bexiga A bexiga com água E a gente acrescentou um pózinho branquinho lá Como é o nome daquilo? Amazene Que errar? A gente vai estourar o balão na cabeça De água Tá gravando, calma Essa pergunta é fácil Ah, eu botei a pergunta Olha, chega mais perto A primeira pergunta é Qual mês Vem depois de abril? Qual mês vem depois de abril? Sim Depois Depois Eu não estou pensando Oi, Amy Vai, baby Que vem depois de abril Não pode chutar Eu não estou pensando Eu sei tão fácil Vai as contas aí, Amanda Está demorando demais Maio Oxe, eu ia falar Júnior Já estoura na cabeça dela Eu ia falar Março Até antes A segunda pergunta é Em qual cidade Fica o Cristo Redentor? Eu tinha não eras Para não estar testando Ah, não Está muito bem Terceira pergunta Qual feriado Será comemorado No dia 15 de novembro? Já sei que ela não sei Já sei que ela não sabe Sabe não? Quatro Segundo Um Dois Sabe? Não A resposta da terceira é A proclamação da república Pode ligar Oxe, doida A segunda pergunta é Na quarta pergunta O que é o que é Que cai em pé E corre deitado Cai em pé e deitado? Corre Cai em pé E corre deitado Cai em pé e corre deitado MUM Dois Dois Não sei não Três Quanto a data Dois Rapaz A resposta é A chuva mesmo Miserável Eu acho que caiu alguma coisa Quinta pergunta É O pai do Pedro É filho do meu pai O que sou do Pedro? Repete O pai do Pedro É filho do meu pai O que eu sou do Pedro? Eita Mascou Sobrinho Quatro Errou A sexta pergunta é Qual foi a primeira capital do Brasil? Ai Qual foi a primeira capital do Brasil? Compila Eu sei não Errou Foi salvador Vai vir Calma Latrei 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 Sétima pergunta Quais são os nomes dos cinco oceanos? Oceano Norte Errou Errou Tome Errou 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 Pacífico Atlântico Eu sabia Errou Errou Eu sabia Errou Eu sabia Errou 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 Vai Calma Pra mim não morar Eu Calma Bestinha Vai Oitava pergunta Quem é o autor do sítio do Picapá Amarelo? Um É só sei O que? Quem é o autor do sítio do Picapá Amarelo? Estou assistindo direto Calma Qual o autor? Quem o autor? Quem escreveu a história do sítio do Picapá Amarelo? Eu vou saber Eu assisti o desenho Eu não olho quem escreveu Errou Aí sempre aparece no final do desenho A Mônica A Mônica É A Mônica A Mônica Foi Mônica 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 É Errou Quem não sabe É É A Nona pergunta Nóve e Nona É Como se fala Bom dia em francês? Eu Buenos dias Como? Buenos dias É É Bonjour Bonjour É Espanhol É É Minha filha Acabou Acabou Oche Amor Desperdiçou O O Gente Mais outro vídeo O vídeo Que a gente vai fazer Agora do desafio É Não rir Eu estou com umas piadas aqui salvando o celular E eles estão com a boca cheia d'água Então Estão com a boca cheia d'água Ai Eles vão ficar um virado pro outro Frente 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 FRIEDAR Se jogar água já era, já vai a chance. Escuta. Escuta, ó. Havia dois caminhões voando. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Porque era caminhão pipa. Ó, e se for com os picos pra cara do outro, se for com o outro caminhão. A água caiu por a vida de Emy. Tem que filmar a cara dela. Ai, meu Deus do céu. A outra piada é assim. Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é 100 horas. A outra piada é, gente. Espera aí, deixa a moto passar. É, quer passar. A outra piada é. O que o pato. Falou pra pata. E aí, vamos empatar? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É pra dizer, vem cá, né? Tem um chuveiro a boca. Shhh. Pode ir? Pode ir. Pode ir. A outra piada é. O que aconteceu com os lápis, quando souberam que o dono da fábrica castelo morreu? Eles ficaram desapontados. Sabe não? O que fizeram com os lápis? O que aconteceu com os lápis, quando souberam que o dono da fábrica castelo morreu? Uhum. Eles ficaram desapontados. Uhum. 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 Pode começar? Uhum. Pode. Pode ir? Olha, gente. A outra piada é assim. O que a vaca disse pro boi? Uhum. Uhum. Te amo. Uhum. 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 Gente, agora vai ser outro desafio. É chupar um limão. Uhum. 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 Não pode fazer careta. Dessa vez eu vou participar. Bora lá. Encerra o vídeo. Um, dois, três. Joia, gente. Ela vai chupar o limão e não pode fazer careta. Vai mesmo. Não vai sorrir. Isso promete. Um, dois, três, três. Como cuidar dele. Você desd Roubada éampo. Mas ele vai dê o histórico distal. ают mim? Tá rica sem coaster. Agora é calma gente, não pode chupar, não pode fazer careta não, viu? Não vou dançar. Que delícia. Vai, chupa com força. Vai, vai, vai. Deitado mais não. Mãe, tá doido nos dentes, né? Chegamos, só foi uma vez. Agora é B gente, é Manoel o nome dela, vai. Pessoa especial, chupa irmão. Vai, vai. Não tem quem não faça, não tem quem não faça, não tem quem não faça, não. Não tem quem não faça careta, não. Vai. Dá uns trancados. Vai, vou chupar o mal, né? Tá bom. Vai Renan. Agora é, eu vou chupar. Vai no lugar. Aqui. Vai lá. Eita, o negócio não é bexiga. Não é docinho. Eita. Olha. Ô, minha filha. Chupirinha. O negócio desse não é mole. Umas cavalas velhas... Tadê também tava sendo vermelho. Olha a cara agora, verdadeira. Não. Pronto, gente. Esse foi o desastre do limão. E é isso. Ah, sim, gente. Eu tô querendo dizer. Ela tá ali. E ela tá aqui nessa posição. Ela vai tentar jogar a bola nela. De água. A bexiga. E ela vai tentar se esquivar. Se não se esquivar... Pera aí, pera aí. Vai. Um, dois, três. Ai! 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 É você! Vai falar que eu vou pra cá. Agora, gente. É meme e be. Agora, gente. Eu tento se esquivar, bicho. Não sei. Não sei. Agora é... Agora é... Agora é aqui, bicho. Você tem que sair da boca. Calma! Ela vai tentar se esquivar. Vai ser até acabar Até acabar no bexigo Tá cheio de bexigo Agora é Renan e B Devagar não Vai lá Vai 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 mais pra perto mesmo Um pouquinho Tenta se esquivar Você vê se Ela não vai junto Vai Vai Pode ir Vai Agora é Calma Tá bom Vai Vai Agora é Calma de novo Eu vou me inventar viu Calma Tem um jogo né Tem um jogo tem que ir Tem que esquivar Tem que esquivar Toma toma Esquisar Vai Tá bom Vai Vai Agora é Me deixa Você tem que ir Vai Pode ir Pode ir Ela não tem que ir Puxando É pra gol É pra gol Gente Ela não tem É isso É pra gol É Ela tem Vai Calma Mais aí Mais essa Maliçoca Olha Ela tá em vícora Ela ainda não foi acertada Pode ir Meme Vai Vai Vai